E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 linhas vermelhas com 4 adesivos da G2. Para participar do sorteio dessa AK-47 lindíssima que vale R$60,00, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma ideia de vídeo, alguma crítica construtiva, algum comentário positivo que vai agregar para o canal e deixar o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear o vencedor. Boa sorte a todos! E aí mesmo, gostaria de avisar para vocês que eu estou fazendo lives todos os dias lá na Twitch, é twitch.tv barra saulo. E você assistindo as minhas lives, você acumula pontos e com esses pontos você pode trocar por skins de CSGO e outros prêmios. Essa daqui é a minha lojinha, entre aspas, porque você compra as skins e os prêmios com o dinheirinho que você adquire assistindo as lives. Quanto mais tempo você assiste, maior é o número de solo coins que você ganha. E são todos esses prêmios, desde adesivos até facas. Inclusive, eu vou incrementar essa loja em breve, porque eu estou pegando mais de 5 mil reais em skins baratas para colocar aqui na lojinha. Tem até assinatura aqui de perfil, se você quiser ter o seu perfil assinado. Então, vem me assistir aqui na Twitch, twitch.tv barra saulo. O link está no comentário fixado. E aqui está o link, ó. Não! Salve, salve, rapaziada, pra quem não me conhece. Eu sou o Saulo e, manos, hoje eu estou aqui para abrirmos caixas no CSGO.net, o melhor site de abrir caixas do CSGO atualmente. E, manos, se você é novo aqui no canal, não se esqueça, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixe o likezão aí no vídeo, que é muito importante. Manos, hoje eu estou com 400 dólares aqui no CSGO.net. E, se você quiser abrir caixas aqui no CSGO.net, utilize o meu novo cupom promocional. O cupom é SAULO38. Você vai ganhar 25% de bônus no depósito. Ou seja, se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 25 dólares de graça. Tem como você depositar clicando aqui em recarga de saldo, por skin, cartão de crédito, bitcoin. E, para os brasileiros, tem um método fácil, boleto. Você vem aqui em via G2AP aí, clica em boleto, utiliza o cupom do saulão, saulo 38, e coloca a quantidade que você quer depositar. Ah, e lembrando, as pessoas que usarem os meus cupons do saulo 30 para frente, ou seja, saulo 30, saulo 31, saulo 32, saulo 33, até o saulo 38, participam do sorteio mensal da Carambite de 1.200 reais. Mês que vem vai ter outro sorteio. Basicamente, para participar, é só você usar o meu cupom aqui no CSGO.net. Aí vai aparecer isso aqui, ó, o código promocional já foi usado. Aí você bate uma print de tela cheia, mostrando seu nome, mostrando o perfil ID, e que você já usou o cupom promocional, e manda lá no formulário. Ah, lembrando, se você usar mais de um cupom, manda mais uma print, porque cada cupom que você usar é uma chance a mais de ganhar. Então você tem 9 chances aí nesse sorteio. E aí você manda a print no formulário. Esse aqui é o formulário, é muito simples, você preenche com seu e-mail, tal, 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 manda a print e GG tá participando. No dia 1º de outubro, eu vou sortear essa faquinha lindona. Então vamos lá para o que interessa, rapaziada. 400 dólares. O que a gente vai fazer hoje, mano? O que será que a gente vai fazer hoje? Opa, caixinha de luva? Qual é a caixinha de luva, então? Mas pior que eu não pensei muito, eu tenho só 400 dólares e já fui numa caixa de 200 e pouco. Hum, me ferrei. Desgrama. Me ferrei demais, mano. Tá, tá bom. A gente ainda tem bônus points. Então vamos abrir aqui as caixas do Fallen com os bônus points. Dá para abrir 4 caixinhas do Fallen. Vamos torcer para o Fallen dar para a gente pelo menos 140 dólares aí, humilde. Meu Deus! Deu duas luvas! Nice! 500 dólares! Vou guardar essas duas luvas. Guardei essas duas... Mano, e as outras duas skins que vieram, deu muito bom também, mano. Não, 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 não. Os outros dois itens que vieram, veio uma USP de 120 dólares e uma Alpias Immove de 96. Mano, deu muito bom, muito bom mesmo. A gente ainda tem 43 bônus points. Dá para abrir duas do Olof, né? E vamos guardar esses bônus points aqui, porque voltamos para 500 dólares. Com esses 500 dólares, eu vou abrir 10 Bit... 10 Magic. Nossa, arriscado, hein? Foi. 10 Magic, mano. Porque ainda está na promoção, 50% todas as caixas. Então está tudo muito barato. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh! Deu bom! Ou não? Deu? Deu, deu, deu bom. Deu bom para caramba. Vou guardar essa Desert Eagle Blaze, inclusive 200 dólares a Desert Eagle Blaze. Está maluco. Vou vender essa daqui, essa daqui. Vou guardar essa Hot Rod também. Isso significa que podemos abrir mais 5 Magic aqui. Suaveira. Tomara que venha mais uma Blaze. Aí estamos safe. Opa! Não veio a Blaze, mas veio uma Luva e uma Hot Rod. Também é muito bom. Nossa, deu bom demais. Vamos vender essas daqui? Temos ainda 160. Dá para abrir 3 Magics, mano. Vamos lá, a gente está aproveitando aqui que todas as caixas estão com 50% de desconto até domingo, né? Eu acho que quando esse vídeo estiver saindo já não vai mais estar essa promoção. Essa daqui não deu muito bom. Essa daqui não deu muito bom. 133. 133. Eu consigo abrir mais uma. Mano, a Magic está por 50 dólares. Ela está muito barata. Você está maluco. Ai, deu ruim. Desartigo. Quantos? 20 dolinhos? 20 dolinhos. Tá, temos 20 dolinhos ainda. A minha caixa de 16 dólares está por apenas 8. Vamos abrir duas caixas do Sauron? Porque a caixa do Sauron pode vir uma skinzinha maneira também, tá ligado? Vamos ver o que vai vir. Opa, veio uma Headline. Interessante, interessante. 12 dólares a Headline. Vou pegar essa Headline para sortear para vocês, mano. Solicitar no mercado. Solicitei a Headline para fazer o sorteio para vocês. E ainda tenho 16 Bonus Points aqui. Vamos abrir uma do Olof. Uma do Olof Master. Olha, a caixa foi comprada com sucesso. Opa, para. Se parar, será God. 7. Ok, 12 dólares. Será que a caixa, a Covert não está disponível? A galera está pesando na Covert ali. Ela está muito barata. 8 dólares numa caixa que só pode vir skins vermelhas. Está maluco, está muito barato. Nossa, imagina, se para. Mas está bom, eu acho que essa Hyper Beast paga tranquilo. Uh! Nice, nice. Deixa eu ver, se eu for fazer um contrato com tudo que eu tenho, faremos 1.000 dólares. Mano, eu comecei com 400 dólares e 400 Bonus Points. E estou com 1.066 dólares em skins. Ai, meu Deus do céu. Faça ou não faça essa loucura, meu Deus. Pode vir um item de até 4.000 dólares. Ah, vamos. Não tem itens no momento. Não tem itens no momento. Talvez essa tenha sido a salvação. Vou fazer um contrato, só que um contrato mais humildezinho. Vou colocar só as skins normais, está ligado? De 100 dólares para baixo. É, 327 dólares no contrato. Vamos ver se tem uma Dragon Lorezinho para nós. Nossa, deu horrivelmente horrível. E vamos abrir agora duas Magiczinhas aqui comigo. Lembrando, se for depositar aqui no CSGO.net, usem o cupom SAULO38. Deu ruim também. Vamos fazer mais um contrato. Essa, essa. Vamos tentar colocar tudo. 800 dólares. E foi. Meu Deus. Nice. Ah, moleque. Ganhei uma medusa de 1.000 dólares. Ó, virou meu melhor drop no CSGO.net. Manos, peguei para mim. Peguei para mim. Medusa de 1.100 dólares. Nice demais, cachorro. Vamos esperar chegar essa medusa então. E a AK-47 Headline, né? Que inclusive já está aqui para aceitar. Ela veio testada em campo com alguns adesivos da hora demais, mano. Vamos aceitar aqui essa AK-47 Headline. Vale 60 reais. É a skin do sorteio do vídeo de hoje. E agora é só a gente esperar a medusinha chegar. Ah, moleque. Manos, chegou a medusinha. Está aqui, ó. Aceitar transação. Ela veio testada em campo com adesivo do Eletronic dourado. Deixa só eu ver quanto que vale esse adesivo do Eletronic dourado, mano. Um segundo, espera aí. Ah, o adesivo do Eletronic está valendo 70 dólares só. Nada demais. Vamos aceitar a medusinha lá e ver como é que ela está dentro do jogo então. Rapidão, vamos lá. E essa é a medusa que conseguimos no vídeo de hoje. Ela veio testada em campo. O float dela não está muito bom. 0.35. Não é lá aquela coisa. Mas é uma WP bem bonita. Eu gosto bastante dela. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa WP sensacional. E aqui está a AK-47 do sorteio de vocês. Ela veio com float 0.22 com esses quatro adesivos da G2 que ficaram sensacionais nela. Para participar do sorteio dessa AK-47 headline é muito simples. Basta você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, comentar alguma ideia de vídeo, alguma crítica construtiva, alguma coisa legal, positiva nos comentários e o seu trade link do lado. Daqui uma semana eu vou sortear essa AK-47 para vocês. Boa sorte a todos. Então galera, esse foi o vídeo. Como vocês viram, deu bom demais. Eu comecei com 400 dólares e ganhei uma medusa de 5.500 reais. Foi realmente interessantíssimo. E se você quiser depositar aqui no csgo.net, entre pelo link que está na descrição, vem nesse verdinho aqui, clica no verdinho e deposita usando o cupom SAULO38 que você vai ganhar 25% de bônus. Boa sorte abrindo as caixas. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do Saulo para todos vocês e fui! Tamo junto, mês! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho